E olha só hein, hoje nós temos um vídeo super especial, hoje eu nem tô tomando cerveja nem nada aqui porque mano, uma novidade sensacional demais pra você que tá afim de aprender Kubernetes e não tem como aprender Kubernetes, não tem como rodar Kubernetes na sua máquina ou então não tem como rodar no cloud, seus problemas acabaram exatamente vou mostrar uma forma aqui de você ter um Kubernetes rodando lá na AWS mano com dois VCP ou oito gigas de RAM sem gastar nenhum centavo e ainda de quebra olha só, ainda vai ter acesso ao que? A um dashboard sensacional demais, olha meu Deus do céu, vai ser sensacional então você já sabe, espera a vinheta que eu vou trazer todos os detalhes pra você, beleza? Então toca a vinheta, vai! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar aqui sobre uma coisa muito legal então pra você aí que não consegue, não tem como rodar Kubernetes na sua máquina não tem como rodar Kubernetes no cloud, o que que acontece? eu vou mostrar uma forma aqui de você garantir o seu Kubernetes rodando na AWS que nem eu falei, com dois VCP, oito gigas de RAM, totalmente no Vasco, totalmente gratuito exatamente, o que que acontece? a galera do Dashboard Lens, vocês estão ligados no Lens, né? que é uma forma de você ter acesso ao seu Kubernetes lá, utilizando um dashboard todo chicão vocês estão ligados, né? Todo chique no último eu já mostrei pra vocês aqui no canal aqui, se você não tá ligado aí, procura aí no canal que vai ter lá sobre o Lens, sensacional demais, mano, muito legal e ainda no mutirão DevOps, um dos desenvolvedores, mano, do Lens colou lá para mostrar algumas novidades aí do Lens, mano, foi sensacional demais muito obrigado aí ao Edward Lonell, mano, ele colou e foi foda demais mesmo, tá ligado? explicou muita coisa, mano, você colou? responde aqui no comentário se você colou naquele dia, mano, foi louco, foi louco muito bem, mas o que que tem a ver o Lens com o meu Kubernetes grátis lá na AWS? vou te explicar a galera tá lançando novas features aí, novas funcionalidades do Lens e uma coisa que é sensacional demais é o Space mas, um outro vídeo eu falo sobre os Spaces hoje eu quero falar de como ter o Kubernetes rodando na AWS de graça, certo? pois bem, na versão 5.3 ou na versão Alpha do Lens eles vão disponibilizar uma feature que é a possibilidade de você criar um Kubernetes para que você possa utilizar na sua máquina como dev mas você não vai estar rodando esse cluster na sua máquina, você vai estar rodando esse cluster na AWS o que que você vai fazer é o seguinte, lá dentro do Lens você vai pedir, vai solicitar para que seja criado o seu cluster o seu dev cluster, ou seja, o Lens vai criar um cluster na AWS e vai providenciar todo aquele rolê para que você possa utilizar utilizar o dashboard e também utilizar o Kubernetes para que você possa instalar o que você quiser colocar aquele spot de maroto, deployment service, estudar para o CK, enfim, fazer muita coisa legal então vocês vão ter um cluster Kubernetes para chamar de seu com zero custo, não vai gastar nada na faixa mas para que você possa ter acesso a essa funcionalidade na faixa, você precisa prestar bastante atenção no que eu vou falar a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte, é acessar aqui um blog onde eles anunciaram essa bagaça deixa eu pegar aqui e mudar a minha tela para que eu possa mostrar para vocês não é esse cara aqui não ainda, esse aqui já é o Lens esse daqui é o post onde eles fizeram esse anúncio, onde eles falaram lá Kubernetes for everyone, olha só que sensacional aqui eles estão explicando tudo certinho como vai funcionar esse dev cluster todas as características, esse carcom, por exemplo, as características de recursos computacionais e por aí vai pois bem, aqui nós temos uma coisa que é super importante, está vendo aqui, availability e early access o que que é isso, nós queremos ter um acesso antes de todo mundo, certo, nessa bagaça antes que eles coloquem essa coisa para funcionar então, o que que nós temos que fazer clicar aqui, ó, fill in this form clica nesse cara, ele vai abrir um formulário para você olha só, esse formulário bonitinho de ai meu Deus aqui ele vai estar explicando como que funciona primeira coisa que você precisa ter é um usuário lá no Lens então se você ainda não tem, deixa eu aumentar aqui a tela se você ainda não tem um usuário no Lens Lens providencie, como que você faz isso, clica aqui, ó clica aqui, ele vai abrir aqui o Lens Spaces eu já estou logado, mas se eu não tivesse logado, olha só cairia nessa tela, aí você pode logar utilizando o Google ou então o GitHub, fica a seu critério, certo mas enfim, criei usuário e ai eu vou começar a preencher tudo aqui, né então coloco meu e-mail, coloco meu nome, a empresa, o país e por fim eu falo se eu quero ajudar a testar daí eu quero colocar que sim, né, testar, ajudar a testar aí o Lens coloco que sim e aí enviar o que que acontece? depois de mais ou menos uns dois dias aí, um a dois dias eles vão te mandar lá no seu e-mail todos os detalhes para que você possa fazer o seguinte primeiro, o download da versão 5.3 aí do nosso querido latrado Lens, certo? então vai ter lá o link para qualquer plataforma que você estiver utilizando do Windows, Linux, Mac, não sei, seja qual for, fique tranquilo porque vai rolar de boa, certo? e também eles vão liberar o seu acesso a essa feature ou seja, quando você abrir o seu Lens, você vai clicar lá em Cluster e você vai ver o que? o seu cluster, o seu Dev Cluster lá bonitinho e olha só o que aconteceu comigo aqui, olha vou vir aqui, aula 2, deixa eu pegar e mudar aqui para que eu mostre o meu, cadê, cadê? aqui mostra aqui, olha só nós estamos aqui no meu querido latrado Lens, certo? aqui já estou com a versão, aqui ó, vem aqui no About versão 5.3.0 Alpha então estou aí na versão 5.3, maravilha e o que que acontece? quando eu abrir aqui, você vem aqui em Cluster e aí você vai ver o que? MyDev Cluster, olha só o meu está provisionando ainda, olha ele não terminou ainda de provisionar porque quando eu recebi esse acesso, eu falei mano, eu já vou pegar, já vou fazer o vídeo para a galera correr porque funcionou, está funcionando, está tudo bonitinho então vou compartilhar antes que se esgotem não sei se é limitado as vagas enfim, não sei, então corre, tá ligado? corre e se você que não conhece ainda o Lens, mano procura aqui no canal que tem vídeo mas olha, por exemplo, eu tenho um cluster aqui Kubernetes já está configurado aqui, olha clico nesse carinha esse daqui é o meu cluster que está rodando aqui, olha o Zespberry que está ali, está vendo? ele já reconheceu, mano, é muito simples se você não está ligado, veja, tem vídeo aqui no canal explicando como que funciona toda essa bagaça mas o que nós queremos aqui é o seguinte é o nosso cluster então, para que vocês vejam o cluster de vocês clica aqui em catalog depois vai em cluster, certo? e vai estar lá, ó My Dev Cluster no meu caso, ele está provisionando veja aí no de vocês espera aí provisionar olha só, está aqui inicializando aí tudo bonitinho lembrando mais uma vez vocês o seguinte que esse Kubernetes nosso vai estar rodando em um node lá, certo? mas esse node vai ter 8 GB de RAM 2 V CPU, mano sensacional demais mesmo, certo? dá para rodar tranquilamente essas bagaça dá para estudar para o CKA enfim, fazer muitas coisitas legais mas não se esqueçam de acessar o blog lá dos caras deixa eu pegar aqui, ó mais uma vez voltar aqui deixa eu só tirar esse cara daqui e olha só o blog dos caras aqui, ó, está vendo? tudo bonitinho não esqueça de deixar aquele aquele palminha aqui para os caras, certo? e outra coisa que eu também queria pedir para vocês é que vocês sigam o Edward Lonell aí, mano que é o cara sensacional lá da Mirantes me ajudando muito aí para que eu trouxesse essa informação para vocês para que vocês pudessem testar aí maravilhosamente bem no ambiente de vocês, certo? é isso, não é isso uma coisa que também é muito importante de falar esse vídeo não é patrocinado pela Mirantes esse vídeo não é patrocinado pela Lens por ninguém não, 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 não é patrocinado eu estou trazendo esse conteúdo somente para que você tenha mais uma forma de estudar do Kubernetes porque eu sei que Kubernetes é muito importante para que você possa evoluir na sua carreira e eu também sei das dificuldades muitas das vezes não é possível ter aí o cluster rodando por questões financeiras por recursos computacionais enfim, N motivos então agora você tem coloca o Lens para rodar aí e bota o Kubernetes para funcionar lá na AWS totalmente na faixa, certo? e por falar em patrocínio uma empresa que sempre está fortalecendo demais aqui o canal e que tem tudo a ver com Kubernetes é o pessoal da Geramp exatamente Geramp.io que eles estão com a seguinte oportunidade exatamente eles estão procurando por pessoa desenvolvedora front-end então se você manja aí de fazer aquelas magias lá para o front-end corre lá, mano geramp.io você já sabe eu sempre falo a Geramp é uma empresa sensacional que vai te ajudar aí nessa jornada para ter o Kubernetes rodando fino aí na sua infraestrutura na sua empresa então geramp.io certo? então é isso chega de falatório corre lá a garantir já o seu cluster Kubernetes não esquece de fazer preencher tudo bonitinho o formulário que logo os caras vão entrar em contato vai estar disponível lá versão 5.3 para você fazer o download e ter acesso ao seu cluster Kubernetes certo? mais uma coisa muito importante não deixe de deixar aquele joinha aqui no vídeo que é super importante para fortalecer muito o trampo que a gente faz outra coisa compartilha esse bagaço aqui com seus amigos lá nas suas redes sociais e que mais? que mais? uma coisa comenta aqui embaixo se você foi lá preencher o form você já tem o cluster rodando tudo bonitinho vai e comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí desse vídeo quer ter mais vídeos igual esse? comenta aqui embaixo então quero saber a sua opinião beleza? não teve cerveja mas eu vou beber uma água aqui é nóis vai é nóis Se inscreva no canal Se inscreva no canal